Eu respondi agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando, eu não vou apoiar Ricardo Nunes, não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou ao meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mudem a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia, com o nível psiquiátrico, de abalo emocional que ele... Atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão! Não! Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego. Eu estou fazendo pela honra. Tá? Aí você vai falar para mim assim, ó. Ó o que você vai falar. É, mas de jeito o bolo vai ganhar. Você está sentindo isso, sim ou não? Ele vai ganhar. Vou explicar por quê. Vocês estão prontos para ouvir ou não? Ele só vai ganhar, infelizmente. Eu só entrei na eleição porque eu sabia que ele ia ganhar. Se esses patifes, esses canalhas, não tivessem me freado, o que que aconteceria? Ele não estaria no segundo turno. Então quem colocou o bolo no segundo turno foi quem me atacou. Então eles agora resolvam o problema. Porque é fácil conquistar 1.719.024 pessoas. Vocês entenderam ou não? Marçal, mas você pode salvar. Eu não. Quem salva é Deus. Segundo, se forem humildes de coração e assinarem as propostas. Para falar de proposta precisa de todos os cinco. Eu não quero seis. Não serve Lula, não serve Boulos, não serve. Tem que ser os cinco. Os cinco confessando a mentira aiada e o ataque da minha pessoa. Conseguiu fazer isso, nós vamos partir para assinar as propostas que eu acredito que vai mudar São Paulo. Cara, você vai deixar o Boulos ganhar. Não vai porque eu fiz de tudo. Eu humilhei ele do começo ao fim. Eu tomei os votos dele. Eles não estão entendendo depois que abriu as urnas. Por que que em seis lugares que é reduto ferrado do PT. Eu fiquei com 15 pontos na frente dele. Deu 12 pontos. Eles não sabem como que isso aconteceu. Então para quem está achando que meus votos. Como o Valdemar Costa Neto falou. Não precisa do Marçal apoiar a gente. Não, esses votos é nosso. Vamos ver. Vou explicar aqui porque ai a gente muda de assunto e eu quero levar vocês para outro lugar. 45% dos meus votos, eu mapeei, eu sou analítico. É voto que é literalmente da esquerda. Eu consegui ao longo desses anos com conteúdos de prosperidade, de riqueza, conquistando esse povo e ninguém sabe. Só dentro da cidade de São Paulo eu tenho 200 mil alunos que compraram programas. Esses 200 mil alunos tem parentes. Eu não sei quem andou em carreata comigo. Vocês viram que a cada 10 motoqueiras, assim ó, 9 está comigo? Sim ou não? Sim. Povo de carro, tanto que eles passavam. Não, eu vou botar no céu. Então assim, eles vão morrer. Eles estão achando que é só um arame que eles precisam arrebentar. Eles vão morder num poste. Ou seja, se não tiver humildade, não tem como levar. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Que era todos contra mim e colocando o bolos no segundo turno. Eu sozinho, sem a ajuda de ninguém, a não ser do povo e de Deus, conseguiria ou não tirar o bolos do segundo turno? Sim. Mas o enviado de Deus foi lá e tacou o bolos. Agora se vire com ele. Ok? Então o que eu estou falando é muito simples. Não precisei de vocês pra nada. Esse pessoal, esses cinco. Não pedi ajuda de ninguém, desses cinco. Mas fui atrapalhado pelos cinco. Eles, cada um tem a síndrome da Tabata, porque a Tabata acha que foi ela que me tirou. Cláudia, senta lá, Cláudia. Me ajuda. Ela chama Cláudia, vocês sabem ou não? Chama Cláudia, o nome dela é Cláudia. Tabata Cláudia Amaral, por isso que eu falo, senta lá, Cláudia. Cláudia, sem você, eu não poderia tirar o gesto do meu braço. Na doutora de Harvard. Tem 71 mil pessoas no Instagram? Tamo junto. Então é o seguinte, a partir desse exato momento eu viro uma chave. Não discuto mais eleição da cidade de São Paulo. Tá na mão de Deus e do povo. Eu acredito de verdade que nada acontece por acaso. Assim como o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa na cidade de São Paulo, porque não tiveram a sensibilidade nem a hombridade de respeitar alguém correto, igual a minha pessoa disputando eleição. Preferiram desesperadamente me derrubar, colocaram o Boulos e agora o Boulos é problema deles. E aqui está o segredo. Eu estive lá dentro. O Boulos vence todos os debates em relação ao Ricardo. Ricardo é sem pujança, sem liderança. O Boulos é fingido. O Boulos é sedutor. O Boulos é amigo de todo mundo. E a imprensa nacional vai apoiar ele. Só para vocês saberem. Por isso que esse é o problema que vai acontecer na cidade de São Paulo.